Café da Manhã com Cleberson do Vale, hoje é 1º de maio de 2018. Eu quero pensar no verso 4 do Salmo 1º. O verso 4 diz ali que não são como os ímpios a qual o vento carrega, qual o vento espalha. Ali, o salmista faz uma diferença, mostrando como os ímpios serão tratados, diferentemente dos justos. Enquanto nos três primeiros versículos do Salmo, ele traz uma reflexão, dizendo que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, será como árvore plantada. Agora, ele fala que o ímpio, o vento carrega. O ímpio é aquele que não teme a Deus, o ímpio é aquele que não vive fazendo o que Deus quer. Com certeza, você não quer ser semelhante ao ímpio. E para não ser semelhante ao ímpio, você tem que tomar uma atitude. E a atitude que você deve tomar é crer no Senhor Jesus, arrepender-se dos seus pecados para ter vida eterna. Aí você será considerado justo. Tenha um bom dia. E não esqueça, curta esse canal, compartilhe, comente e, se ainda não está inscrito, inscreva-se.